Chegou a temporada das exposições agropecuárias e nesse período o acompanhamento de um veterinário é o que previne a propagação de doenças entre os animais que ficam juntos durante as exposições. Os cuidados são essenciais e garantem que os animais não passem por estresse traumático durante as feiras. Oi Leonardo, bom dia, bom dia para quem está em casa acompanhando o Agro Sucesso. Nós estamos aqui no Parque de Exposições e um dos lugares mais visitados é esse espaço aqui onde ficam os animais. E para falar mais sobre esse assunto nós convidamos o Juliano Aquino, ele que é o responsável, veterinário responsável aqui por toda essa parte. Bom dia Juliano, obrigada pela sua participação. Conta para a gente um pouquinho de como é feito os cuidados, porque são animais de alta genética, tem todo um cuidado especial, né? Sim, bom dia a todos. Esses animais já chegam no parque com dias de antecedência, toda a alimentação deles é balanceada, todo o ambiente aqui é um ambiente adequado para que eles possam se sentir confortáveis. Então existe todo um planejamento, não só nos dias da festa, mas desde quando esses animais nascem, eles já são preparados para vir com essa beleza e com essa genética que vem a mostrar e a brilhantar esse parque de exposição. Juliano, a gente percebe aqui também que esses animais têm cuidados 24 horas por dia dos tratadores. Sim, os tratadores, nós também tratamos também os tratadores com muito carinho, eles dormem em hotéis aqui próximo ao parque de exposição, então eles têm toda a alimentação, nós fornecemos para eles um conforto para os tratadores, para eles estiverem em disposição para tomarem cuidado também aqui dos animais que ficam aqui dentro do parque de exposição. E os animais que estão aqui são vigiados aqui por eles, 24 horas, quando os animais fazem alguma sujeira, os tratadores, eles limpam ali o local onde eles estão para que eles possam estar num lugar limpo, adequado e confortável. Como acontece a alimentação? A alimentação, a grande maioria deles já trazem já uma ração balanceada, porque isso exige da raça, do peso, do certo tipo de animal, então eles já trazem a ração, nós fornecemos também aqui uma alimentação para eles, então eles ficam à vontade em escolher tanto a nossa alimentação quanto a deles. Mas todos eles já têm ali médicos, veterinários, profissionais que são específicos para manter aqui uma genética, porque eu sempre costumo dizer que esses animais têm um valor genético muito alto, ou melhor, um valor agregado financeiro muito alto. Então, existe ali todos os profissionais por trás para que esse animal chegue dentro do parque de exposição com a saúde que você pode ver aqui, que é maravilha, né? E realmente aqui esse espaço, além aqui desses animais, tem outros animais que chamam muita atenção, principalmente da garotada, então não deixe de passar aqui no pavilhão do parque de exposições. Leonardo, eu volto com você.